A gente tem que saber do nosso limite na estética também para ser respeitado. O problema nosso é assim, são os extremismos. O pode tudo e não pode nada. Quando eu falei aqui dos farmacêuticos, eu estava falando do seguinte, ah, eu quero saber todos os efeitos colaterais. P450. P450 para saber o nível de toxicidade. Não, esquece. Isso só não vai ter esse nível de informação na estética. Mas você pode colocar na sua cabeça o seguinte, o que a gente usa na estética, principalmente na mesoterapia, são substâncias que foram usadas para a obtenção parenteral. Isso dá para a gente um certo acalento. Tanto que quando você pega artigos falando de mesoterapia, efeitos colaterais com produtos mesoterápicos é em torno de 0,03%. A não ser que a pessoa seja alérgica a frutos do mar e use L-carnitina e DMAI. O resto, gente, e às vezes a pessoa também é alérgica a oficina de 0,03%. O resto é muito seguro, mas você não pode exagerar no volume. O resto, gente, e às vezes a pessoa também é alérgica a frutos do mar e use L-carnitina e DMAI. O resto, gente, e às vezes a pessoa também é alérgica a frutos do mar e use L-carnitina e DMAI. Obrigado. Obrigado.